Jesus explica aos fariseus e mestres da lei que ele é o noivo esperado, por isso seus discípulos não jejuam, pois estão em sua companhia. Disse ainda, ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Jesus é a eterna novidade de Deus, a sua palavra é boa nova sempre, então não podemos abraçar o evangelho e continuar com o estilo de vida velho, pois ele não combina com vícios, palavrões, agressões, mentiras, fofocas, calúnias. Ainda mais, o evangelho não admite misturas com horóscopo e com vida depravada no âmbito moral. O evangelho não pode ser misturado com a malandragem do mundo, com o jeitinho brasileiro de fazer as coisas, quando isso implica em corrupção e falsidade.